Então vamos lá que pra essa mágica eu irei utilizar este baralho aqui, tá bom? Mas antes de começar a mágica de fato eu preciso que você misture o baralho da maneira que você quiser e quanto você quiser Essa mágica é uma mágica muito legal porque ela é quase impossível Ela não é impossível de verdade porque se fosse impossível não seria possível de ser feita Viu? Quase fiz um rap aqui, um remix rápido Certo? Mas é uma mágica quase impossível e você vai entender isso agora Então, misturou? Misturei Então beleza, eu quero que você pense em um número entre 1 e 10 Mas não me faz, só pensa nesse número Pensou no número? Pensou Eu vou virar de costas pra não ver o que você vai fazer e o que eu quero que você faça é o seguinte No número que você pensou eu quero que você faça 3 montes Então sei lá, se você pensou no número 5, você vai fazer 3 montes com 5 cartas Que digamos que aqui tem 5, 5 e 5, entendeu? Então eu vou virar de costas e eu quero que você conte em voz baixa pra que eu não consiga deduzir qual foi a quantidade de cartas que você pensou, tá? Então pode fazer 3 montes com o número equivalente, com a quantidade de cartas equivalente ao número que você pensou E quando você tiver terminado, me avise Pronto Feito? Feito Eu quero que você, é... você tá com o baralho ainda na mão? Tô Eu quero que você jogue esse baralho em cima de um desses 3 montes Feito? Feito Sobraram 2 montes, certo? Certo Escolhe um deles e misture Pronto Pronto? Eu quero que você, é... depois de misturado, eu quero que você decore a carta de cima desse monte e mostre pra câmera Que é a carta selecionada Decorou? Decorei Mostrou pra câmera? Mostrei E esse monte joga em cima do monte maior Tá Jogou? Uhum Sobrou o último monte, certo? Certo Eu quero que você misture ele e novamente joga por cima das cartas do horário O que tiver feito, minha vida Tá Pronto? Pronto Então agora eu vou me girar Agora é impossível saber qual foi o número que você pensou e os 3 montes que você fez, certo? Você poderia ter pensado no número, sei lá, 4 Esse 3 contado, 1, 2, 3, 4 Ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E teria feito mais outros 2 montes com o número equivalente ao que você pensou, certo? Aí você escolheu um desses montes, jogou o baralho por cima Escolheu o outro monte e misturou Decorou a carta de cima, mostrou pra câmera Jogou por cima do baralho E o resto das cartas que você misturou também e jogou por cima Foi isso que você fez? Foi Foi? Você tem uma carta em mente, certo? Certo Você lembra dela ainda? Lembro Certeza? Sim Absoluta? Uhum Tá Como eu disse no começo da mágica, essa é uma mágica quase impossível, certo? E como eu disse que é uma mágica quase impossível, a gente vai se basear nessa palavra Pra poder executar esse efeito Sua carta está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho Você ainda lembra dela? Lembra? Então, quando eu vou se lembrar, a palavra é que eu falo isso, eu falo impossível Certo que a mágica acontece Então, só deixa aqui comigo, ó I, M, de I, de impossível E agora tem o P, que é o P, O Agora fica I, P, O Agora o cível, entendeu? Então é S, I Não, S, S, I, V, E, L Impossível, certo? Certo Qual foi a carta que você selecionou? Dez Dez de? Coração Dez de coração? Dez de copas? Isso A próxima carta não poderia ser outra, além do dez de copas A carta selecionada Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir É uma mágica muito legal e que ela funciona de uma forma automática Você não vai precisar fazer praticamente nada para que esse efeito aconteça E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo E galera, antes de irmos para o tutorial da mágica de hoje Eu gostaria de falar que o canal está com uma parceria nova Então se você está pensando em comprar um baralho para realizar seus floreios de cardistry Seus efeitos de mágica Ou quer um gimmick, quer comprar um gimmick ou então um DVD para evoluir o seu nível de mágica Passe no site Instituto da Mágica Lá eles vendem até camiseta Vendem camiseta personalizada relacionada ao mundo da mágica Vendem baralhos, gimmicks, DVDs, tutoriais Vendem até produtos de pegadinha Então o site é muito bom, tem uma variedade muito grande E antes de você finalizar a sua compra Na área de adicionar cupom Você escreve Escolha uma carta 15 Para você ter 15% de desconto na sua compra No final... É assim... E aproveitem que o site está com uma promoção de final de ano Promoção de Natal Então acesse o site agora É o primeiro link aqui embaixo na descrição E antes de finalizar a sua compra Você escreve Escolha uma carta 15 Para você ter 15% de desconto na sua compra E agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, para realizar essa mágica A única coisa que você vai precisar É de um baralho completo Com todas as 52 cartas Para esse efeito não vai precisar de preparo nenhum No baralho, além de um crimp Que você vai precisar fazer Durante a performance Você não vai fazer isso antes Nem depois Você vai fazer isso durante a performance O crimp, para quem não sabe É uma marcação na carta Para que você saiba uma determinada posição No baralho No caso aqui, dessa mágica aqui A gente vai utilizar esse crimp aqui Que é a dobra da ponta da carta Depois é só desdobrar Que a carta volta ao normal Mas como eu disse Essa marcação a gente vai fazer durante a performance Então, antes de começar o efeito Você vai dar o baralho Para que o seu espectador misture E ele realmente pode misturar Da maneira que ele quiser Quanto ele quiser Para que a escolha da carta Seja completamente aleatória Tá? Depois de misturado Você vai começar o seu discurso Falando que a mágica é uma mágica quase impossível Que não pode ser impossível Porque se fosse impossível Não seria possível Enquanto você está fazendo O seu discurso da mágica Você vai fazer o crimp que eu falei O crimp nada mais é Do que você dobrar a ponta da carta E você pode fazer isso Com esse simples movimento Acabei de fazer um Certo? Como que você faz isso? Você vai passar as cartas Vai escolher uma Não importa qual seja E com esse movimento aqui Com o movimento de você estar passando as cartas Com o seu dedo indicador E o dedo médio Você vai dobrar a ponta de uma das cartas Vai fazer algo mais ou menos assim Certo? E depois você vai passar esse crimp Para a base do baralho Então todas as cartas estarão normais Exceto a última carta Que estará com o crimp feito Depois de já ter feito o crimp Você pode dar o baralho na mão Do seu espectador E explicar como que a mágica irá acontecer Então você vai pedir para que ela pense Um número entre 1 e 10 E que com esse número que ela pensou Que ela faça 3 montes Com cartas equivalente ao número Então não importa qual número Ela pense Digamos que ela pensou no número 4 Então ela vai fazer 3 montes Com 4 cartas Aqui ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Depois de ter feito isso Você vai pedir para que ela escolha Um desses 3 montes E jogue o baralho Que está na mão dela Por cima Então digamos que ela escolheu Esse monte aqui Certo? Depois você vai pedir para que ela escolha Um dos outros 2 montes Que sobraram Misture E depois de misturar Que ela decore a carta de cima Decore a carta Que é uma dama de paus Certo? E depois jogue esse monte Por cima do baralho maior Do monte maior O que sobrou Vai misturar novamente E vai jogar por cima também E agora sim Você vai voltar ao normal Você estaria de costas E agora sim Você pode se virar E agora É só você recapitular Tudo que aconteceu nessa mágica Aí você pode me perguntar Ah Guilherme É obrigatório que você recapitule Tudo que aconteceu nessa mágica? Sim Porque agora você precisa Contar 10 cartas Então enquanto eu estava falando Bom Então você pegou o baralho Pensou em um número Digamos que você pensou em um número 4 1, 2, 3, 4 Para dar 10 Precisa de mais 6 Ou então Aí você continua o discurso Ou então 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto Já separou 10 cartas Aqui na mesa Certo? O resto do baralho Você vai deixar aqui Só para simular Que aqui tem 6 E aqui tem 6 também E o monte Você vai jogar por cima É das 10 cartas Tá? Aqui ó E o resto É só pura explicação Faz de conta que está misturando Viu a carta de cima E misturou esse aqui também E jogou por cima Então no caso Antes de você soletrar Você precisa contar as 10 cartas Fazendo de conta que está explicando Tudo que aconteceu na mágica Só que na verdade Você está ajeitando o baralho Para que a soletração dê certo Depois de ter feito isso O que você vai fazer É procurar o crimp Olhando aqui assim Você consegue ver Que o crimp está mais ou menos Aqui embaixo Tá vendo? Está mais ou menos Aqui Ó o crimp A marcação aqui Então você vai segurar o baralho assim Vai virá-lo Para que você consiga ver O crimp aqui por trás E você vai pegar todas as cartas Junto com o crimp E passar para cima do monte E depois de ter passado o crimp Para cima do baralho É só você soletrar a palavra Impossível Que a mágica já está finalizada Então é só soletrar Impossível Impossível S-S-I-V-E-L Impossível E depois de soletrado a palavra Impossível A próxima carta Não poderia ser outra Além da carta selecionada A dama de paus Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esqueça de clicar No botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui Passe no site do Instituto da Mágica Que é o primeiro link Aqui embaixo na descrição E utilize o cupom de desconto Do canal Para você dar uma força Aqui para o amiguinho E até o próximo vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima